A CIDADE NO BRASIL 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 O que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? E eu tenho que atender Peço o que eu faço Se eu me procurar Você entende a vez A minha avó Você vai me ver Não tem meu amigo Você não vai me ver Eu não vou ver Amigo 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 Amigo